E aí gente, tudo bem? Tô aqui com o João, que é proprietário do Bar do João. E aí João, tranquilo? Tranquilo. Me conta uma coisa, pra você, o que significa participar da seletiva Botecar Verão 2017? Olha, eu tô confiante no meu prato e vou levar o troféu. Agora, pra levar o troféu, tem três pratos bonitos aqui. Como é que chama esse prato aqui? Chama a panela do João. Ah, a panela do João, a panelinha do João. A panela do João, né? Na panela do João, o que que leva na panela do João? Carne de panela com batata, linguiça calabresa, cenoura. Tô vendo ali uma azeitona. Azeitona e pimenta biquinho e torrada. Botecar Verão 2017, até dia 10 de dezembro, hein? Minas não tem bar, mas tem? Botecar. Então vem pra onde? Bar do João. Vem pro bar do João, comer a panela do João. Eu, por exemplo, agora vou experimentar a panela do João aqui. Vamos ver se eu vou passar por... Tá comendo aí também, João, hein? Bom demais, hein? Bom demais, mano. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto